Oi gente, tudo bem? Eu sou a Daniela Andrade, eu sou fisioterapeuta e eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui passando por uma sequência, semana, semana de gestação e hoje é o dia 7, na verdade é semana 7, né? De gestação. Então, se você não viu os vídeos anteriores, pode voltar a ver essa sequência. Aqui nós vamos trabalhar exercícios para a sétima semana de gestação e vale lembrar que o ideal é você procurar o seu médico, se você é uma gestante que está acompanhando o nosso canal, sempre ver se você pode ou não pode, que tipo de exercício você pode fazer, porque cada gestação é uma gestação e cada gestante é uma gestante, ok? E aqui nós vamos trabalhar um pouco de flexibilidade, tá? Então nós vamos usar essa barra. Você que talvez esteja fazendo em casa pode utilizar uma cadeira, o encosto de uma cadeira para fazer isso também, tá bom? Então, sempre com muita segurança, tá? Então aqui, ó, nós vamos começar mobilizando a nossa coluna. Primeiramente, respirando, na verdade, tá? Então vocês vão inspirar, abrindo bem as costelas e expirar. Fechando bem as costelas. Deixa eu só colocar aqui, sem precisar de colocar aqui para vocês verem o movimento do meu abdômen, tá? Então, ó, deixa eu mostrar aqui. Cresci, abri essa região e agora eu solto, ó. Fecha as costelas e contrai o abdômen. Vamos lá. E aqui, na hora de expirar, faz força para esse braço mais para frente. Cinco respirações, ok? E expirou. Muito bem. Agora nós vamos mobilizar a parte superior do nosso tronco. Então, inspira para preparar e expira. Inspira para subir e expira para descer. Lembrando que aqui é igual a música da Xuxa, hein? Cabeça, ombro, ok? Sempre nessa ordem, para retornar ao contrário. Então, desce primeiro a cabeça, arredonda o tórax e os ombros. Depois, ó, ombros retornam e cabeça retorna. Esse exercício nós vamos fazer de oito a dez vezes. E aí nós vamos dar continuidade, ó, mobilizando o resto da coluna, tá? Então, depois que você fez essa sequência, você continua com o restante da coluna. Arredonda todo o tórax. Endireito as costas. E aqui, ó, a gente vai fazer força como se... Tá vendo que eu tô empurrando o meu quadril para trás? Eu relaxo a minha cabeça até ela chegar na altura dos ombros e estico meus cotovelos. Aí, a partir daqui, eu vou trazer o quadril para dentro. Vou arredondar o meu tronco e vou retornar. Então, a gente começa abaixando a cabeça, arredondando as costas, arredondando o tórax, levando o quadril lá para trás e depois trazendo o quadril para dentro, arredondando o tórax novamente e voltando endireitado aqui para cima, tá? Então, arredondou, leva o quadril para trás, o tronco para frente e abre o peito. De oito a dez vezes também, ok? Agora, nós vamos fazer esse movimento para cima. Vocês vão ver que vai ficar um pouquinho mais restrito a mobilidade, tá? Porque a gente vai trabalhar mais a extensão da nossa coluna. Então, ó, nós vamos estender o braço para cima, o quadril vai para trás e a gente abre o peito lá para frente. E depois voltamos, trazendo inicialmente o quadril e voltando a barra. Então, sobe a barra, joga o quadril para trás, estendeu a coluna e depois volta, ó, acionando os glúteos e trazendo o quadril. Então, nós podemos fazer isso aqui, ó, inspirando e retornar, expirando, trazendo o quadril para dentro e contendo o abdômen. Inspira e expira. Também de oito a dez vezes, tá? Antes da gente continuar, quero lembrar vocês que essa sequência de vídeo que nós estamos fazendo aqui no canal, ela é voltada para convidar você para o curso da Vanessa Ferraz, que é de pilates para gestantes. Então, se você tem alguma dificuldade com esse público, se você tem interesse em se aperfeiçoar, é uma aula ao vivo que vai ter com ela e você pode saber todas as informações nos links aqui embaixo, beleza? Partindo dessa posição aqui, ó, nós vamos continuar fazendo esse movimento, tirar um dos braços e alcançá-la longe. Então, meu quadril continua indo para trás, só que agora nós acrescentamos uma rotação. E nós retornamos. Respira o fundo para se parar e realizar o movimento e depois solta, trazendo o quadril para dentro. Repara que a coluna faz o mesmo movimento e o braço também. É uma extensão de tronco com uma rotação associada, ok? Então, nós vamos fazer quatro a cinco vezes de cada lado, beleza? A partir daqui agora, vamos começar em uma posição de passo para a gente terminar, beleza? Então, nós estávamos arredondando para baixo, lembra no começo? Nós vamos continuar fazendo aquela mobilização de coluna, só que agora em uma posição de passo, ok? Nossos joelhos estão estendidos, um pé à frente do outro. E eu volto arredondando minha coluna e trazendo o tronco para cima. Abaixa a cabeça, arredonda o tórax, esticou as costas lá embaixo e depois traz o quadril para dentro. Repara que a mobilização está fazendo parte de toda a nossa aula. Arredonda para descer, abre o peito, estende as costas, esticou o joelho. Traz o quadril para dentro e retorna cinco vezes cada lado, ok? E o último para a gente terminar aqui, de lado para a barra, nós vamos trabalhar dois movimentos aqui. O primeiro é nossa inclinação lateral de tronco e o segundo é a nossa inclinação com rotação. Então, serão dois movimentos aqui. O importante desse exercício é manter o quadril alinhado com as duas pernas. O que isso quer dizer? Quando a gente vai fazer a inclinação para lá, a tendência do quadril é ir para o lado contrário e a gente fazer isso aqui. E aí, a gente não vai alongar tanto quanto a gente quer o nosso tronco. Então, mantém o peso, principalmente na perna esquerda, tá? Aqui eu estou do lado, né? Fazendo a inclinação para o lado esquerdo. Então, tá vendo que o meu quadril, ele não mexe. Eu apenas dobro a minha coluna para o lado e retorno. Saio disso, gira o tronco. Mesma coisa. Esse movimento vai ser mais curto mesmo, tá? E aí, a gente vai intercalando os dois movimentos. Jogando a coluna para a lateral e depois rotacionando. Oito repetições. Cinco a oito repetições já é suficiente, ok? E retorno a última vez, sempre girando o tronco, principalmente nesse aqui onde nós fazemos a rotação de tronco, tá? Sempre respirando muito bem. Certo, gente? Até a semana oito. Tchau, tchau.